Oi, olá, bom dia, eu nem sei se estou com minha leca na boca, 8h23, eu vou tomar um banho agora, que hoje eu tenho oftalmologista, o exame de diabetes, que é o exame do fundo do olho, que faço uma vez por ano, e eu também tenho, aproveitei para marcar o ginecologista hoje, que é um ginecologista mais especificado em reprodução humana, nos casos mais complicados de fertilidade, não que eu tenha problemas de fertilidade, mas por causa do meu caso em relação à depressão, e antidepressivos e a diabetes. Esse médico é para casos mais, para casos que a pessoa tenha algum problema, assim, né, então hoje eu vou lá fazer exames de rotina e aproveitar para perguntar umas coisas, que agora, pera aí, agora eu vou tomar um banho, me arrumar, tomar um café e daí eu vou para o hospital. 9h26, só para registrar, tomando café, falando com a Mido, tomando café, tem um livro aqui que eu ia levar para o médico, mas eu descobri que, eu lembrei que o exame que eu vou fazer eu fico sem enxergar, então é isso, eu vou tentar fazer um vídeo curto hoje, beijo, bye bye! Tchau! 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 1,23 A gente tá vendo o filme O Renan A Nami A Bagunça A Yuki-chan O Tasa Yuki-chan E a TV Não sei que filme que é esse, né Nami? A Nami Come in E? E, por que eu estou gravando? É um pouco, um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Não é? É legal É legal É legal É legal É legal Cheg smart Com uma Enquanto É legal É legal É legal É legal Ó É legal É legal Essa é muito, não é? Olha, essa é a gente. É muito深, né? É o 14h52. E a gente está indo para... Yamanashi agora. Com os amigos do Renan. E o chateu está aqui. Para... Para... Não sei quantos graus são agora, mas... Mas está bom. Não está quente, nem frio. Está até doido. Está aí. Agora a gente chegou... Na cidade. E nós estamos todos com sono. Todos. Você está com sono, amor? Não. Não está. Então... Então... O que é isso? Não está. É legal. Não está. Não está. Não está. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. Ó��... É legal. Olha só. É legal. Não está legal. Maradona. 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 Todos nós vemos. Tchau, tchau Aqui tem o Ariston E ali um Swift amarelo bem na hora E o moço acabou de olhar pra mim E o pai falou que estou tirando foto do carro dele E fica saindo uma japinha Óbvio Bom gente, é isso Eu vou cochilar um pouco Tchau Eu fiquei aqui no shopping Eles continuaram a ver coisas de homem E eu não quis ir E eu fiquei aqui olhando os sapatos Que é bem mais legal E aqui olhando as novas coleções Que bonitinho Eu gostei dessa Um marrom e pronto Que está bom Digo Esse sal Coutilhas Bolinhas Colocinhos Bolinhas Bolinhas, bolinhas, bolinhas Tudo que eu gosto, né? Eu experimentei essa daqui, mas ficou pegando Bem em cima da minha unha A L, a maior Olha que lindo Romântico Ah, mas essa é tudo de lindo, olha Amei, amei, paixão Esse é o preço Mas eu tenho o pé muito grande O que é uma pena Então é isso, vou continuar andando aqui, tá? Encontrar mais alguma coisa legal Eu filmo pra vocês Bye bye Estamos na churrascaria brasileira Esse é o meu prato Muito bom Muito bom, muito bom Eles estão comendo We say hello Taki, Lola Taki, Tatsu, Lola Lola Lola? Yuki-chan Lola, tá? Lola Lola Oishi Oishi desu Oishi desu Oishi 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 Agora a gente parou aqui numa loja de carros Os meninos foram ver os carros E a Tsuki tá kirei Mãngetsu da yo Tsuki kirei A lua bonita Mãngetsu Lua cheia Pronto Falei Kuruma na missê Oite Kuruma na missê Missê é de carro Isso Loja de vende carro Loja que vende carro E eu gosto disso Sim, eu gosto Sim, eu gostaria muito de dirigi-lo Ahahahah Eu quero dirigir você Ahchun Tenshita kata né Demo maniar o carro Manial Mani Mani... Como que fala em português? Só tem manual Não manial Ah, oiiru kakkoi na Kakoi hoiru desu Kakoi Muito rico Muito rico Vocês vão me ver falando gíri agora Só indo em Honggon mesmo Zé, eu vim lá. Eu vim lá. Eu vim lá. Eu vim lá. Nossa, eu vim lá. Nossa, eu vim lá. Eu vim lá. Eu vim lá. Eu vim lá. Você não é um homem? É um homem que eu vim lá. É 45kg É incrível É incrível É muito legal É muito legal É isso Está muito frio É fácil Até a próxima time Tchau, tchau Tchau